Salve, nação rubro-negra! Bem-vindos de volta ao canal Redação Nindurubu, o quartel-general de ar das notícias mais quentes do Mengão. Hoje, trazemos informações de arrepiar sobre possíveis reforços e os bastidores fervendo do mercado da bola. Mas antes de mergulhar nessas novidades explosivas, se você é novo por aqui, não dá moleza. Se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum segundo e já deixa aquele like para fortalecer nossa nação rubro-negra. Sem mais enrolações, vamos direto às notícias do Mengão de hoje. Bomba no ninho do Urubu, Flamengo mira Alexandre Patro para suprir a ausência de Gabigol. O Mengão se encontra em um dilema enquanto se prepara para uma possível despedida de Gabigol das cores rubro-negras. O atacante, conhecido como um dos maiores talentos do futebol nacional, está sobre uma controvérsia envolvendo um exame anti-doping. A incerteza paira sobre a permanência do camisa 10 no Flamengo, já que seu contrato se encerra no final da temporada e ainda não há sinais de renovação à vista. Com essa lacula iminente, os olhos se voltam para possíveis substitutos. No entanto, parece que o Mengão não está disposto a abrir os cofres por um novo astro. Eduardo Vargas surge como uma opção promissora, especialmente após ser descartado pelo Atlético Mineiro. Mas há mais um nome que circula intensamente nos bastidores da Gávea. Segundo informações do respeitado jornalista Fabrício Lopes, do renomado jornal O Dia, Alexandre Pato está na mira do Flamengo. Pato, que deixou São Paulo em 2023, está atualmente sem clube. No entanto, as negociações parecem ter esfriado, mesmo antes de começarem. O veterano, que recentemente conquistou a Copa do Brasil, teve uma passagem indiscreta pelo Torquilor Paulista, com apenas 10 jogos disputados e dois gols marcados contra o Santos e o América Mineiro. E segura essa nação, tem mais uma notícia da última hora que vai deixar a galera apaixonada pelo Flamengo ainda mais animada. No calor das especulações sobre a partida iminente de Wesley para a Inglaterra, o Flamengo está de olho no mercado da bola, especialmente em busca de um novo lateral direito para reforçar suas fileiras. com o Varela mantendo a confiança do técnico Tite e ganhando cada vez mais minutos em campo ao lado de seus compatriotas De La Cruz e Arrascaeta, surge a questão quem pode ocupar o posto de substituto? Uma opção ganha força e é Vinícius Tobias. Embora não haja confirmações oficiais entre as partes, o jovem de 20 anos, atualmente emprestado pelo Shakhtar Donetsk ao Real Madrid, parece estar fora dos planos do clube espanhol, abrindo espaço para uma possível mudança. Revelado nas categorias de base do Internacional, Tobias partiu para a Europa sem mesmo estrear entre os profissionais do Colorado. Agora, com contrato até junho de 2026 com o Shakhtar, o clube ucraniano está ansioso para recuperar o valor investido na jovem promessa. Os valores fixados no contrato com o Florentino Pérez apontam uma quantia considerável. Com os ucranianos visando cerca de 15 milhões de euros, aproximadamente 81 milhões de reais, pela transferência do lateral. No entanto, o desempenho atual de Tobias pode complicar a negociação, tornando incerto o desfecho dessa história. E aí, na ação rubro-negra, é hora de você entrar em campo. Mande sua opinião nos comentários e não esquece de deixar aquele like. Agora, uma verdadeira bomba no mercado da bola. Flamengo pode mirar Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, de olho no Mengão. O Flamengo, sempre atento ao mercado em busca de reforços, poderia virar seus olhos para Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, que parece estar buscando novos horizontes. Rumores indicam que o jogador paraguaio poderia estar insatisfeito no clube paulista e buscando um projeto mais ambicioso para sua carreira. Com o Flamengo emergindo como um dos clubes mais estruturados e financeiramente poderosos do Brasil, oferece um projeto empolgante para Gustavo Gomes e é uma possibilidade real, fontes próximas ao jogador sugerem que ele nutre o desejo de vestir o manto rubro-negro, um clube pelo qual sempre demonstrou respeito e admiração. Enquanto isso, nos bastidores, o Flamengo estaria preparado para um possível golpe no Palmeiras, sinalizando interesse em tirar Gustavo Globo do Flamengo do clube de Alveverde, o Mengão estaria disposto a apresentar um projeto convincente para o jogador, visando fortalecer o elenco sob o comando do técnico Tite. Com o contrato válido até 31 de dezembro de 2026, Gustavo Gomes chegaria ao Flamengo com moral elevado, pronto para contribuir com sua experiência e qualidade técnica, a diretoria do Mengão mantém-se vigilante, nunca descartando oportunidades de negociação que possam enriquecer o elenco rubro-negro. Embora ainda não haja confirmações oficiais, a possibilidade da chegada de Gustavo Gomes certamente animaria a torcida rubro-negra? A questão permanece? O zagueiro paraguai seria um bom reforço para o Mengão? A resposta está nas mãos dos torcedores. Assim, encerramos mais uma edição explosiva do Redação de Indorubu, trazendo as últimas notícias do Mengão. Fique atento para mais atualizações e surpresas flamenguistas. Se o conteúdo mexeu com o seu coração, não segura a emoção. Compartilhe com a galera e nos acompanhe nas redes sociais. Para os torcedores raízes do nosso Mengão, não percam tempo, se inscrevam no canal para não perder nenhum lance. Até a próxima Nação Rubro-Negra! E como sempre, vai Flamengo! Canal Redação Ninho do Urubu! Tudo sobre Mengão Boladão!